Por que muitas pessoas procrastinam aquilo que elas sabem que precisa ser feito? A autossabotagem tem tudo a ver com o medo do novo. É natural que você tenha, eu tenho e todas as pessoas tenham medo daquilo que a gente não conhece. É natural, obviamente. Aquilo que a gente desconhece, que a gente não sabe como vai ser, talvez possa nos assustar. Porque muitas vezes a gente não vai saber como lidar, como resolver alguma situação que possa acontecer na nossa vida. Quantas pessoas ficam em relacionamentos infelizes, por exemplo, porque elas se veem apavoradas. Porque se elas saírem daquele relacionamento que elas já conhecem, por pior que possa ser, o que será delas se avançarem para um outro relacionamento? Eu conheço muitas mulheres, eu atendo muito nos atendimentos online, nos cursos também. muitas pessoas que querem e que buscam essa libertação, porque já não aguentam mais viver aquela situação ali. E que por muitos e muitos anos ficaram presas justamente pelo medo do desconhecido, pelo medo do novo. É melhor eu ficar com esse parceiro aqui, mesmo que ele me trate mal, mesmo que a gente não tenha um relacionamento saudável, mesmo que a relação não seja gratificante, do que eu sair desse relacionamento, me relacionar com alguém que talvez possa me fazer mais mal ainda. E talvez possa me trazer mais insatisfação, mais angústia e mais desprazer. Só que essa é uma grande cilada que o nosso cérebro encontra para que a gente então fique preso ali, por pior que possa ser, mas aquilo já é conhecido. Isso vale para trabalho também. Conheço muita gente, já atendi muitas pessoas que ficam em trabalhos, que não se satisfazem mais, que ficam presas e escravas daquele sistema, daquela situação, daquela empresa que tem políticas muitas vezes, que vai contra os valores daquela própria pessoa, e que elas ficam ali justamente pelo medo do que pode acontecer lá na frente. Elas acabam procrastinando muitas coisas que poderiam fazer. O medo de não ter dinheiro suficiente, o medo de não conseguir um trabalho melhor, o medo de até mesmo não conseguir um trabalho, e não conseguir um relacionamento como no primeiro exemplo que eu dei. Muitas pessoas ficam onde estão por medo de não conseguir executar alguma coisa que possa ser diferente. Eu quero que você entenda isso, porque se você estiver preso ou presa numa situação que já não te satisfaz mais, eu quero que você entenda que é natural que você tenha este medo. É natural que você não tenha o domínio daquilo que vai acontecer. É claro, você não sabe o que vai acontecer, então é natural que você sinta isso. Mas, qual é a saída para isso? Você precisa buscar estratégias. O que você vai fazer para minimizar esse medo? Para que aquilo que você, na sua mente, esteja acreditando como uma hipótese de poder acontecer, simplesmente não aconteça, ou que seja o mínimo possível. Qual é o seu medo, em primeiro lugar? Medo do quê? De ficar sozinho? De não encontrar um outro parceiro? Será mesmo? Será que você vai ficar sozinho e que não existe ninguém mais na face da Terra que poderia ter interesse por você? Ou você está com uma dependência emocional daquela pessoa? Você está dependente emocionalmente daquela pessoa? Você não consegue se ver sozinha? Você não consegue se ver sozinho? Você precisa de uma bengala? Você precisa de alguém que esteja ali e que esteja dando atenção para você? Porque você não se basta sozinho? Aqui no meu canal tem um outro vídeo da libertação emocional. Se você não viu ainda, vai lá e confere. Você vai entender um pouco mais sobre a libertação emocional. E dentro do seu trabalho, por exemplo, se você não está mais feliz, não está mais satisfeito, o que você precisa fazer para buscar algum outro? Ou melhor, antes ainda, se você não está satisfeito com o seu trabalho, o que especificamente no teu trabalho não te satisfaz? Porque muitas vezes é só um ajuste que a gente precisa fazer, é algo que você não está fazendo. Se você fizesse, tornaria o seu trabalho mais agradável, muito mais satisfatório, para que então você aí vá em busca de algo que te dê mais prazer e realização dentro do próprio trabalho que você desempenha, dentro do próprio trabalho que você executa. Porque muitas pessoas acabam trocando de trabalho, mas o problema está dentro delas, mas a falta de atitude está dentro delas, a dificuldade de se relacionar com as pessoas está dentro delas e faz com que elas então tenham uma perspectiva de vida, achando que se eu sair daquele relacionamento, ou se eu sair do meu trabalho, o mundo então vai se abrir para mim. Cuidado, é sempre o olhar para dentro da gente. Se você está procrastinando, buscando o momento perfeito, o momento ideal, ter dinheiro suficiente para provocar e promover qualquer mudança na sua vida, você está provavelmente sendo vítima de uma grande cilada que a tua mente mesmo está programando para você. E você precisa encontrar um caminho diferente para isso. Mas, em primeiro lugar e sempre, é o olhar para dentro de você que vai determinar a sua vida ali na frente. Qualquer mudança que você deseja ter na sua vida vai obrigatoriamente depender da sua atitude diante do que está acontecendo. Existem diversas formas de dar significado para tudo o que acontece na sua vida. Você pode olhar uma situação dentro do seu relacionamento ou dentro do seu ambiente de trabalho e se colocar como vítima, se colocar como Ah, meu Deus, eu preciso sair disso, eu preciso sair daqui para ser feliz. Eu preciso sair dessa situação para melhorar a minha vida. Enquanto você não conseguir ser melhor para essa situação, você não vai conseguir dar um passo além. Eu não estou dizendo que é para você ficar ou para você sair. O que eu estou dizendo, o meu convite neste vídeo aqui, é que você olhe para dentro de você. Porque se você já sabe que essa situação, e no fundo, no fundo a gente sempre tem as respostas, você já sabe que essa situação não te satisfaz mais, o que está impedindo você de sair disso? É o convite de olhar para dentro. E se você vem trocando e repetindo padrões, nenhum trabalho serve, nenhum trabalho presta, nenhum relacionamento presta, você está repetindo padrões e que você precisa também olhar para dentro de você. Porque se você sair desse trabalho ou relacionamento, você vai continuar repetindo padrões. E aí não vai haver trabalho nenhum e relacionamento nenhum que vá dar conta das tuas demandas e dos teus desejos. Então o meu convite é sempre olhar para dentro de você, o que você precisa fazer para ser melhor para você em primeiro lugar. Porque quando você é melhor para você mesmo em primeiro lugar, você consegue ser melhor para outra pessoa. Você consegue com muito mais facilidade se comunicar com as pessoas, as pessoas vão te entender melhor, você vai entender melhor também todas as pessoas à sua volta. E isso é o que faz toda a diferença para uma vida muito mais feliz, para uma vida muito mais satisfatória, muito mais abundante e inclusive próspera. Sempre o meu convite aqui é o quanto você está pronto e deseja mudar e olhar para dentro de você e buscar o crescimento, a força, a luz que você precisa para realmente dar conta das tuas demandas. Se esse vídeo fez sentido para você, curte aqui, comenta, coloca sugestões de temas que você deseja que eu fale aqui e compartilhe com outras pessoas, com quem pode se inspirar, com quem pode crescer e melhorar também com o que você está ouvindo aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!